Eu e Lucas Carrano sempre questionamos no podcast do Sexto Round, como a desktop ganha dinheiro? Porque os caras oferecem a internet mais rápida da região, o modem mais tecnológico, o melhor preço e ainda embutem uma porrada de serviços extras e streaming no pacote. Será que eles estão no ramo da filantropia e não no ramo do lucro? Aí finalmente, depois de meses anunciando aqui, um reajuste no preço. O plano de 1 giga não vai custar mais os R$125,99 que custava. Justo, pensei, nesse mundo inflacionário, a desktop finalmente se adequou, senão ia quebrar. Só que aí o time do marketing me informou que o plano foi corrigido pra baixo, ficou mais barato. Então agora o plano de 1 giga com Wi-Fi 6 e Paramount Plus sai por R$119,99. Na boa, quem mora no interior ou no litoral de São Paulo tem acesso a essa moleza e não aproveita, tem que se lascar. Clica no link na descrição ou no comentário fixado, chama ali no WhatsApp no cantinho da tela e seja feliz. Finalmente, posso dizer que eu, Conor McGregor e John Jones temos algo em comum. Porque nós três demos a cara a tapa e endossamos publicamente Renan Problema contra Francis Engano no evento da PFL nesse sábado. Eu perdi apenas o pouco da reputação que me restava. Já o irlandês foram R$2,8 milhões apostados no brasileiro. Se bem que pra ele isso é amendoim, no balanço das coisas ficou pior pra mim mesmo, né, que cravei aqui no canal, que visualizava Renan Problema deitando o Francis. Pra quem não viu, a tese que apresentei se mostrou furada misturava a idade, os 38 anos do Francis, os quase 3 anos afastados do MMA e os momentos distintos. O camarones acabou de passar tanto pela derrota mais brutal da carreira quanto uma grande tragédia na vida pessoal. Enquanto o Renan, o homem maior e mais jovem, enfileirou seis cabeças, tudo rápido, um atrás do outro. Mas não teve jeito. Em primeiro lugar, vale notar que nas divisões mais pesadas, até 93 e 120 quilos, a longevidade é maior. São justamente dessas divisões que saem todas as exceções. Os campeões vovôs, Randy Couture, Glover Teixeira, Yevlarovic, Stipe Jotic, Daniel Cormier. Depois, esse foi o primeiro teste do Renan contra adversário testado e aprovado no maior evento de MMA do mundo, UFC. E não tem muito como sabonetar aqui. Ficou provado que o UFC ainda está muito à frente em nível de enfrentamento, ainda mais considerando uma categoria deserta como o peso pesado. É só notar que nessa série recente positiva do Renan, uma vitória foi sobre adversário que perdeu na eliminatória para entrar no UFC, no Contender Series. E outra foi sobre rapaz que deixou o UFC com cartel negativo depois de oito lutas. Ao mesmo tempo, Francis se provou contra a lista Iroverin, Stipe Miotic, Cain Velasquez, Júnior Cigano, Curtis Blade, Cyril Gane e companhia. De fato, não são trajetórias comparáveis, mas ainda assim julguei que a diferença física e os momentos falaram mais alto. Não falaram. Até considerei na prévia o que ir de luta, que Francis é esperto, acabou de ser nocauteado e sabe o risco que corre trocando porrada franca com um troglodita como o Renan. E ele não é super orgulhoso nesse sentido, topa fazer o necessário para vencer, foi assim como o Cyril Gane na despedida do UFC. A minha justificativa era que o cara não deu um treino de wrestling em dois anos e meio, quando estava focado no boxe. Como estaria o timing da queda contra adversário que treinou wrestling durante esse tempo todo e ainda é mais pesado e mais jovem. Eu também escutei, vindo da American Top Team, que o Renan é bom de luta agarrada. Só que o timing estava ótimo, a vitória veio exatamente por esse método. Francis aproveitou que o brasileiro disparava um golpe, estava girando o quadril e entrou por baixo, rápido, explosivo. E aquele negócio, queda no timing certo, sem telegrafar, escondida numa sequência de golpes, é praticamente impossível de parar. Georges Saint-Pierre nem wrestler era e fez carreira assim, até hoje é o cara que mais converteu quedas no UFC. E ele atribui a tudo isso ao Karatê, o timing da entrada e saída de golpes e quedas. Nesse instante vi muitas críticas ao Renan, que ficou ali um tempo paradão por baixo. Sim, com o Francis engano de 120 quilos por cima, o chão é lava. Levantar o mais rápido possível é obrigatório, porque qualquer golpe que entrar pode acabar a luta. Só que o Renan caiu contra a grade com o pescoço dobrado, o quadril travado e 120 quilos em cima. Como é que ele ia sair o quadril ali? Sem contar que é como manobrar um transatlântico. Ele também tem 120 quilos e por baixo a lei da gravidade está jogando contra. No peso galo, peso pena, peso leve, dá pra abrir a defesa e tentar levantar. Se engolir um ou dois golpes num processo, não dá nada. No peso pesado, não. É 100% do tempo ou defendido, fechado ou travando o adversário. Se der qualquer mole, acabou a luta. No mínimo espaço que teve, Renan subiu o quadril e tentou fechar o triângulo. E foi por pouco, quase conseguiu. Só que antes de fechar o cadeado ali, o Francis saiu na grosseria jogando as pernas pro lado. Aí já era, o ex-campeão do UFC avançou posição, ficou na meia guarda e começou a chuva de meteoro. Simplesmente não tem o que fazer ali naquela posição. Nenhum ser humano suportaria muito tempo. Aliás, nota zero pro árbitro Dan Miragliota. O Renan já estava inconsciente e levou umas duas ou três lancheiradas a mais. Concusão de bobeira por falta de atitude. Agora que vimos o que aconteceu, dá pra dizer que era melhor o Renan ter tentado levantar ao invés de encaixar o triângulo? Ter tido esse oportunismo até dar, mas vira engenharia de obra pronta. Na minha cabeça, venceu o rapaz mais inteligente e completo que, apesar dos pesares, ainda tá muito à frente de um garoto criado na PFL. Tom Aspinall, que treina com anti-delígia, o último a bater o Renan problema, disse que os pesos pesados da PFL não são elite. Na hora soou grosseiro, muita gente disse que era inveja pela bolsa e tudo mais, mas de repente o inglês tem alguma razão. No Cage, Francis fez um discurso muito bonito, dizendo que, tecnicamente, nunca duvidou das próprias capacidades. Mas que estava tão emocionalmente fragilizado nos últimos meses que achou que não fosse conseguir controlar essas emoções. Ele controlou tudo, superou a diferença de idade, a última derrota, o trauma na vida pessoal, foi técnico e optou pelo caminho de menor resistência, criando, assim, uma noite tranquila no escritório. Sem dúvida, um baita lutador, um dos melhores pesos pesados que já vimos. O Francis no auge é um cara no patamar do Miotic no auge, Fedor no auge, Caim Velasquez no auge, está nesse grupinho seleto. Sobre o futuro, eu, você e todo mundo gostaria de ver Francis contra John Jones, Miotic, Poitão, os tops do UFC. Adianto que não vai acontecer, ele virou desafeto do careca e Dana White jamais faria copromoção com um segundo colocado tão distante. Entendam que ontem, Francis engano foi um sucesso técnico, não comercial. Eu duvido que a PFL tenha vendido mais de 100, 150 mil pacotes nos Estados Unidos. Aí, se a gente olhar para o plantel da PFL, até tem algumas lutas duras contra os russos por pilos do Fedor Emelianenko, né? O Valentim Moldavski ou o Vadim Nenkov. Mas assim, o Francis custa muito caro a PFL, milhões e milhões de dólares por rodada. E um pay-per-view com qualquer um desses nomes não vende nada. Para o próprio Francis vira altíssimo risco, nenhuma recompensa um garoto desses 10 anos mais novo. A minha impressão é que ele vai usar o bom momento como empurrão para conseguir mais uma luta grande no boxe. Porque ele foi lá, se testou contra os melhores, mas claro, quer arrancar uma vitória pelo menos antes de se aposentar. A pedida do momento, inclusive, já está dada. E o ex-campeão de ontem é o Alder, que perdeu 4 das últimas 5 e está próximo do fim da carreira. Eles têm a exata mesma idade e seria uma baita tração, uma baita edição para o card de Oleksandr Ucic contra Tyson Fury 2, que rola no dia 21 de dezembro na mesma Arábia Saudita, nova casa do Francis. Ele merece oportunidade. Depois, se ainda tiver vontade, talvez volte para o MMA. Vai que até lá pinta alguma coisa interessante, alguém se livra do contrato com o UFC, sei lá. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam de Francis engano contra Renan Ferreira o problema? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, para ajudar o canal com o algoritmo do YouTube. Clica ali na mãozinha positiva, não custa nada. E não perde as outras resenhas desse fim de semana. Eu também vou falar sobre a luta do Michel Pereira no UFC. E se der tempo até sobre Cris Borg vs Larissa Pacheco, os links vão aparecer aqui do lado assim que estiverem disponíveis. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.